Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma receita aqui no nosso canal. Hoje nós faremos mais uma receita maravilhosa aqui no canal. Nós faremos a receita da colomba pascal. E como dizem os italianos, nós faremos uma bela receita pela colomba pasquale. Mas não é uma receita qualquer de colomba pascal não, gente. Isso aí vocês acham ao monte aqui no YouTube. Essa receita da colomba pascal é uma receita original italiana, tá? Uma receita tradicional que eu trouxe hoje pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, e pra receita de hoje, eu vou utilizar essa forma, tá? Em formato de pomba, né? Essa forma eu comprei na internet, comprei no Mercado Livre mesmo, tá? Ela é de 750 gramas. Mas fiquem tranquilos que eu vou deixar na descrição desse vídeo a relação dos ingredientes pra uma forma de 500 gramas, pra uma forma de 750 gramas e pra uma forma de 1 kg. Pra você que quer aperfeiçoar ainda mais as suas técnicas e fazer pizzas fantásticas, diferenciadas, eu quero apresentar o meu curso online Mestre da Pizza. Um curso completo onde eu trago 35 anos de experiência que eu tenho no mundo da pizza. Nele, eu vou pegar você pelas mãos e caminharmos juntos do zero ao avançar. E ao final do curso, você vai receber o certificado de Mestre da Pizza. Então, após você assistir o vídeo de hoje, vai lá na descrição, baixa o seu e-book gratuito e depois clica no link do curso Mestre da Pizza, onde você vai saber todos os detalhes. Pessoal, nós vamos dar início, então, à massa da colomba pascal, uma massa fantástica, iniciando pela biga. Eu estou utilizando aqui a farinha de trigo Manitoba, tá? Da Caputo. É uma farinha italiana. Se você utilizar a farinha de trigo nacional, utilize uma farinha de trigo forte, né? Que tenha pelo menos 12% de proteína. 1 grama do fermento biológico seco. Se você utilizar o fermento biológico fresco, você vai utilizar 3 gramas e vai misturar o fermento na água, certo? E não na farinha. Então, aqui a gente vai colocando toda a água. E nós vamos misturar bem até a farinha absorver toda a água. O importante é que não fique nenhuma farinha de trigo assim, sem absorção de água, tá? Alguns dias atrás, um seguidor me perguntou assim, mas chefe, biga, pelo que eu sei, é aqueles carros, né? Dos filmes romanos, né? Eu não sei. É, realmente, gente. Aqueles carros também chamavam biga. Aí, gente, a nossa biga já está praticamente pronta. Eu vou picar ela em pedacinhos menores. Olha só. Quanto mais picadinho, mais fácil amanhã para ela ser incorporada na massa, tá? Então, agora nós vamos levar para a geladeira, na temperatura entre 4 a 6 graus Celsius, por 12 horas. E depois, uma ou duas horas na temperatura ambiente. Vai depender como que o tempo vai estar amanhã cedo. Para a massa da colomba pascal, nós precisaremos de 415 gramas da biga. Essa biga, então, ficou 12 horas em maturação, em temperatura controlada na geladeira. E hoje eu retirei da geladeira para a temperatura ambiente por 2 horas. O dia hoje está quente. Se você estiver fazendo essa colomba numa época fria, você pode retirar da geladeira até 4 horas antes de você preparar a massa. Um detalhe muito importante é que a biga para a colomba e para os panetones não pode ficar maturando por muito tempo. Ela não pode ficar com aquele teor alcoólico, tá? Porque aqui nós estamos fazendo uma massa doce. Precisaremos também de 110 gramas de gema de ovos, 95 gramas de açúcar. O açúcar pode ser refinado ou pode ser o açúcar cristal, como eu estou utilizando. 30 gramas da pasta de laranja. Para você aprender a fazer essa pasta de laranja, assista a minha receita do panetone italiano. É muito simples o preparo. Não deixe de colocar essa pasta de laranja na sua colomba pascal, nos seus panetones, porque ela é o pulo do gato, ok? Precisaremos também de 75 gramas de uvas passas. Essas uvas foram embebidas em rum por 12 horas. 100 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de damasco, depois nós vamos picar esses damascos, 3 gramas de sal, 135 gramas de manteiga sem sal. Essa manteiga eu já deixei umas 2 horas na temperatura ambiente, para ela não ficar tão dura. E também 20 gramas de mel. Pessoal, nós vamos dar início então a nossa massa. Você pode fazer essa massa com as mãos também, tá? É mais difícil, mas dá para fazer perfeitamente. Siga a mesma sequência que eu estou fazendo com a batedeira. Então nós vamos iniciar com a biga, tá? Vou colocar aqui toda a biga. Já vamos colocar então as gemas, tá? E nós vamos então iniciar o processo aqui da sova, né? Numa velocidade, uma velocidade média, tá gente? Aí pessoal, após 3 minutos eu já vou colocar o sal, tá? Olha, 3 gramas do sal. E vou aumentar um pouco a velocidade, porque agora não corre o risco de ficar espirrando para fora, tá? Olha. 5 minutos que nós estamos aqui fazendo essa mistura, né? E nós podemos perceber que a nossa biga com as gemas já está numa mistura mais homogênea, né? Nesse momento eu já vou colocar o açúcar, tá? E aí pessoal, após mais 5 minutos, vejam que a massa começa a embolar na raquete. Nesse momento nós vamos desligar e já vamos colocar aqui o mel, tá? Nós vamos colocar todo o mel, 20 gramas. A pasta de laranja. Nós vamos misturar mais um pouco. E a velocidade, gente, eu vou colocar um pouquinho mais rápido, tá? Nós batemos por mais 3 minutinhos, tá? Olha só como que já está a nossa massa. Está bastante elástica, olha só que maravilha. Então agora nós vamos colocar metade da manteiga, tá gente? Olha só. Colocar metade. E vamos bater mais um pouquinho. A manteiga já foi toda absorvida na massa, né? Olha só que maravilha, gente. A massa já está praticamente no ponto de véu, né? Nesse ponto, então, agora nós já vamos colocar o restante da manteiga, tá? E vamos continuar batendo numa velocidade média, tá gente? Aqui na minha batedeira, gente, eu estou utilizando a velocidade 4, tá? Aí pessoal, quando a massa fica toda embolada assim na nossa raquete, né? E nós já podemos observar ponto de véu, então nesse momento nós vamos trocar a raquete pelo gancho, tá? E vamos então bater mais um pouquinho até a massa enrolar agora no gancho, ok? Velocidade média. A massa está toda enrolada no gancho, né? E já está em ponto de véu, olha só, tá? Então, nesse momento, nós vamos colocar as frutas cristalizadas. Já vamos colocar o damasco, tá? Olha só, eu piquei os damascos, gente, mas não piquei muito pequenininho, não. Eu gosto deles nesse tamanho, tá? E já vamos colocar a uva passa embebidas no rum, né? E agora, gente, nós só vamos misturar. E pra misturar é na velocidade bem lenta, tá? E pra misturar tem que ser com o gancho, tá, gente? Pessoal, um detalhe muito importante. Durante o processo, se o dia estiver muito quente, é bom você ir medindo a temperatura da massa. Ela não pode ultrapassar aí os 24 graus, né? Quando ela ultrapassa os 24 graus, é bom você dar uma desligada, você tira o bol, coloca um pouquinho na geladeira e vai controlando essa temperatura no máximo, no máximo aí em 26 graus, tá? Aí, pessoal, as frutas já foram incorporadas à massa, né? Então, agora nós vamos desligar e nós vamos passar essa massa toda para a bancada. Aí, gente, então eu vou colocar um pouquinho de óleo. Isso aqui é um óleo de girassol, mas você pode utilizar um outro óleo vegetal aí, não tem problema não. E aqui, então, nós vamos despejar toda a nossa massa. E aqui nós vamos fazer algumas dobras e nós vamos passar essa massa toda para a caixa plástica untada. E eu vou mostrar para vocês o porquê. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma vasilha de água fervendo aqui no forno para fazer muito vapor e para aquecer também a nossa massa. A massa nós vamos colocar destampada, logo acima dessa água fervendo. E vamos deixar aqui no forno desligado, né? Claro, por aproximadamente uma hora e meia. Após 90 minutos, né? Olha só que maravilha que está a nossa massa. Ela fica assim bem pegajosa mesmo. É uma massa bem hidratada, tá? Então, não é para você colocar aí mais farinha. Aí, pessoal. Então, a gente faz aqui esse bolão e deixa mais ou menos no formato aqui de um retângulo, tá vendo? Há controvérsias! E eu vou cortar um pedaço um pouquinho maior do que a metade, tá? Olha só. Por que esse pedaço é maior? Porque nós vamos colocar ele aqui na asa da pomba, tá? Eu vou untar minhas mãos com um pouquinho do óleo para ficar mais fácil da gente manusear a massa. E aqui a gente vem com a massa maior, tá? E aqui, ó, gente, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai ajeitar ela aqui na asa da pomba, tá vendo? Olha. Deixa ela mais comprida, olha. E a gente vem por cima e coloca essa daqui. E agora, nós vamos colocar a nossa colomba pascal sobre essa forma para levar ao forno. O aroma dessa massa, gente, é realmente fantástico. Pessoal, eu acendi um pouco o forno e deixei ele ficar na temperatura aproximadamente de 50 graus. Apaguei o fogo e agora nós vamos deixar aqui a nossa colomba até a massa chegar na altura da forma. Pode num dia de calor, né, como hoje, em 2 horas e meia, 3 horas, chegar aqui nessa altura, né? Ou num dia bastante frio aí, pode demorar de 6 a 8 horas. Para a cobertura da nossa colomba pascal, nós precisaremos de 70 gramas de glaçúcar, né? É o açúcar de confeiteiro. 50 gramas de castanha de caju triturada, a clara de 2 ovos, 30 gramas de amêndoas e 20 gramas de açúcar perolado. Então, eu vou despejar aqui toda a clara, tá? A gente já pode misturar. E já vamos despejar aqui a castanha do caju. Essa cobertura fica uma delícia e é uma cobertura tradicional da colomba pascal, tá? Aí, pessoal, é assim que ela tem que ficar, olha. Tá vendo? Com essa consistência, olha. Após 2 horas, vejam só, gente. A massa já está quase chegando, né, na beira aqui da forma, né? Então, o que eu fiz? Eu retirei do forno, acendi o forno. Nós vamos pré-aquecer o forno na temperatura de 160 graus por 30 minutos. Então, enquanto isso, enquanto o forno está sendo pré-aquecido, eu já vou passar a cobertura da colomba. Com muito cuidado para não deixar a colomba murchar, né? Você não pode apertar a cobertura, tá, gente? Agora nós vamos colocar o açúcar pelo lado. Eu não encontrei o açúcar somente branco, então eu comprei esse branco e rosa, né? E agora as amêndoas, né? As amêndoas a gente precisa colocar e dar uma apertadinha para que elas não fiquem se soltando depois da colomba. E ela continua crescendo aqui na temperatura ambiente. Então, nós vamos colocar a nossa colomba aqui para assar e nós vamos deixar ela aqui na temperatura de 160 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos. Nós vamos ficar de olho, ok? Olha só que coisa mais linda, gente. Dá uma olhada só nisso. Aí agora, gente, nós temos que colocar essa colomba virada ao contrário para ela não murchar. Então, eu vou espetar uma varetinha aqui, ó. É na parte mais baixa aqui da colomba. Ela está bem quente, tá vendo? Aí eu vou espetar outra aqui, desse outro lado. Mais uma. E eu vou pôr uma no centro também, gente, porque eu estou com medo dela quebrar, tá? E agora, como que nós vamos improvisar, gente? Vamos ver se vai dar certo o que eu estou pensando em fazer aqui, ó. Aí, pessoal. E aqui nós vamos deixar a nossa colomba pascal morcegando, né? De cabeça para baixo, até ela esfriar bem, ok? Vejam só que maravilha que ficou a nossa colomba pascal, gente. Dá uma olhada nisso. Linda, né? Essa receita eu trouxe lá da Itália, especialmente aqui para vocês. Dá uma olhada nisso, gente. Olha isso aqui. Olha só que massa, gente. Ela desfia. Gente, e dá uma olhada nessa cobertura, olha. Ela fica crocante, ó. Só o aroma, gente. Só o aroma já é tudo de bom. Gente, é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. É muito bom. E essa cobertura, gente, ficou crocante. É sensacional. É, sem dúvida alguma, a melhor colomba pascal que eu já comi em toda a minha vida. É, sinceramente, gente. Muito boa mesmo. Hum. Hum, hum, hum. Márcia do céu. Que colomba pascal. Verdade mesmo, Márcia. Eu nunca fiz e nunca comi uma colomba pascal tão gostosa como essa. Tá muito boa mesmo. Mais um pedacinho, gente. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser. Música Música Legenda Adriana Zanotto